Esse momento da atualidade que a gente tá enfrentando, aumentar a imunidade hoje em dia é prioridade, concorda? Pensando nisso, a gente apresenta pra você aqui as pastilhas Valda, trazendo pra você e pra todo o Brasil a Valda Imune Adulto e também a Valda Imune Kids, essa daqui que você tá conferindo comigo. A Valda Imune, elas são deliciosas gomas mastigáveis, onde vai ajudar a melhorar a tua imunidade, vai proteger toda a sua família contra vários tipos de virose, tá? Contra gripe, virose, resfriados. A Valda Imune, presta atenção, ela contém vitamina D, vitamina C, tudo isso na quantidade certa que seu corpo precisa absorver diariamente, tá? Ó, tem Valda Imune e Valda Imune Kids. A Valda Imune Adulto, ela também é recomendada pra você que é diabético. Você é diabético, ela não contém açúcar, tá bom? Já a Imune Kids, você protege, não só protege seus filhos, mas como também de uma forma prática e até mesmo divertida. São pequenas gominhas mastigáveis, é saboroso, é delicioso, é fácil de consumir, é ideal pra criançada. Vai consumir vitamina de uma forma até mesmo de brincadeira, né? Tô falando pra você, ó, consumir melhor, aí melhore sua imunidade de toda a sua família com a Valda Imune, tá? Adulto e também a Imune Kids, tá? Ou seja, proteção na medida certa pra você, tá? Erli, onde é que eu encontro? Em todas as farmácias do Brasil, repito, ó, em todas as farmácias do Brasil você pode encontrar aqui esse produto, tá? Você pode comprar também, mas Erli, em época de pandemia, eu gosto de ficar em casa, você pode comprar as partilhas Valda pelo WhatsApp, sem custo adicional e pagar pelo preço da farmácia, sabia? Pode comprar em novidade aí, ó, tem um número que tá no cantinho da tela, pelo mesmo preço da farmácia, entregando pra todo o Brasil. E Valda Imune Adulto e também a Valda Imune Kids, tá? Não esqueça, proteção contra vários tipos de virose, não carece sair de casa. Vai comprar, receber em casa pelo preço da farmácia. Se for na farmácia, já sabe que vai encontrar, né? Falei das partilhas, Valda! Falei das partilhas, Valda!